Louvores a Marcontes a Goulart, que aqui vieram para desbravar. Tão brava gente, plantou a semente, que vingou e assim nasceu o Prudente. Presidente Prudente é a capital do Oeste Paulista, mas você sabia que não era pra ser? Vamos voltar um pouco na história pra entender. O coronel Francisco de Paula Goulart, que chegou por aqui em 1917, queria transformar Prudente em município. Mas não era a mesma vontade do coronel José Soares Marcontes, que desembarcou no Oeste Paulista dois anos depois, com a companhia Marcontes de colonização. Depois de articulações políticas, nasceu o município de Presidente Prudente. A capital do Oeste Paulista seria Santo Anastácio, mas por uma articulação do coronel Goulart, já que o coronel Marcontes não queria perder, não queria que o presidente Prudente se transformasse em cidade, por conta dos acordos políticos que ele tinha em Campos Novos do Paranapanema, a articulação foi toda realizada pelo coronel Goulart pra fazer o presidente Prudente se transformar em município. E essa não era a única divergência entre os fundadores de Presidente Prudente. As diferenças surgiram quando cada um estabeleceu vilas em lados opostos da linha do trem. Vila Goulart de um lado e Vila Marcontes do outro. E não era só a ferrovia que separava os ideais dos dois. A Vera é neta do coronel Goulart e na memória gravou bem o espírito desbravador do avô e, claro, as histórias das diferenças políticas. Queria que a nossa estrada de trem em Sorocabana passasse por presidente Prudente. Esse foi um pomo de discórdia entre eles. E o coronel Marcontes não queria, queria que fosse direto para Santa Anastácia. E o coronel, então, procurou governadores e pessoas influentes para que a nossa estrada de ferro passasse por presidente Prudente. Porque, na verdade, meu avô chegou primeiro aqui. Então, quem começou, quem se habilitou, quem veio realmente pra cá abrir a cidade foi meu avô. Do outro lado da memória prudentina, o José Roberto, bisneto do coronel Marcontes, também tem recordações das conversas de família. Foram as diferenças entre os fundadores que contribuíram para o progresso chegar à capital da Alta Sorocabana. A gente ouviu muita coisa, mas acabou prevalecendo o crescimento vegetativo de Prudente exatamente pelo tipo de colonização que o coronel Marcontes empreendeu aqui, de vender pequenos lotes. Porque as outras cidades, como as outras cidades, eles vendiam pedaços de terra muito grandes, então não dava densidade populacional. Então, por que Prudente cresceu mais que as outras? Por causa do tipo de negócio que o Marcontes implantou aqui. Conforme o arquivo histórico, a rivalidade entre os fundadores era intensa, cada qual lutando para o desenvolvimento do lugar que escolheram desbravar. A gente gosta de dizer que o Goulart foi o fundador e o Marcontes o colonizador dessa região. Porque o Goulart veio para tomar posse da Fazenda Pirapó Santo Anastácio e vender. Mas ele vendia ainda de boca a boca, aquela coisa sem o registro. Já o coronel Marcontes chegou em 19, dois anos depois, estruturado com a Companhia Marcontes de Colonização para fazer as vendas da Fazenda Monte Alvão. E tem uma curiosidade que pouca gente para para pensar. A Avenida Coronel Marcontes é em homenagem ao fundador. Mas Coronel Goulart não leva o nome de uma avenida, e sim de uma rua, que começa onde termina a Rua Bela. Uma forma de lembrar o quanto ele era ligado à esposa Isabel e à família. Meus avós eram muito unidos, eles tiveram muitos filhos. Tanto é que depois que meu avô faleceu, logo depois a minha avó pedia, falava assim, vem me buscar, eu quero ficar com você. Ele e a minha avó, bem grudados um do outro. E falando em homenagens e ruas, a Avenida Washington Luiz foi o primeiro traçado em Presidente Prudente. O bebedouro de animais tombado pelo patrimônio histórico ainda remete ao passado. Naquela época, ela era a mais importante, e ainda hoje, com suas palmeiras imponentes, é uma das principais vias da moderna Presidente Prudente, que cresceu e ganhou muito mais avenidas e ruas que abrem portas do desenvolvimento da capital do Oeste Paulista. Ele era um homem de visão, mas ele imaginava que ia crescer a nossa região como de fato cresceu. Porque naquela época existia um boom do café nos anos 20 e o coronel vislumbrava isso, que a região ia crescer como de fato cresceu.